Tá precisando ajustar o brilho, o contraste aí do seu projetor, no caso um megcubic? Então fica aqui que eu vou te ensinar após a vinheta. Seja bem-vindo, sou Diego Santos aqui do canal da RDL Store. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a ajustar aí, acessar o menu de desenvolvedor para ajustar o brilho e contraste aí do seu projetor, no caso o megcubic. Mas antes de mais nada, deixa aquele like e inscreva-se no canal, isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo para você. Quando você curte o vídeo, esse vídeo chega para mais pessoas, então o YouTube indica esse vídeo para mais pessoas. Então peço aí que vocês deixem o like para a gente. E para você que quer divulgar seu produto ou serviço, pode entrar em contato via e-mail contato.com.br Podemos fazer aí uma parceria e divulgar aí seu produto ou serviço. Então aguarde o seu contato. Bom, eu fiz o vídeo aqui do projetor, do megcube que está aqui, o card. E no próprio vídeo eu falei que eu achei muito escura a tela. E lendo os comentários de vocês, o inscrito do canal aí, Ricardo Santos, me deu a dica de como resolver esse problema. Tem como aumentar o brilho e outras configurações de imagem, ativando o modo desenvolvedor. Entrando em configurações, clicando aí sobre nós. Clique várias vezes em sobre o dispositivo até ativar as configurações avançadas. Conseguindo esse passo que ele deu aqui, conseguimos aqui melhorar o brilho e o contraste aí no projetor. Como eu não tenho mais o projetor, ele já tem um novo dono. Eu pedi para o meu amigo Daniel aqui, do Almeidas Tech, que me cedeu aquele projetor de início. E ele fez um vídeo rápido aqui mostrando como que ativa essas configurações. Eu só não mostrei, não vou mostrar aqui para vocês o final do brilho que ele colocou. Porque ele deixou até a luz ligada, mostrando o conteúdo que estava sendo exibido pelo projetor. Por ser um conteúdo aí que pode me prejudicar com direito autoral, eu não vou mostrar para vocês. Mas o resultado é bem satisfatório aí. E realmente funciona muito bem aí o ajuste do brilho, para você que está achando muito escuro, como eu achei também. Veja aí como que faz e ativa essas configurações. Então gente, vou mostrar para vocês rapidinho aqui como entra no modo do desenvolvedor aqui no projetor HY300. Vem aqui em configurações, vai em sobre nós, sobre o dispositivo, aqui mesmo. E aqui nessa tela clica várias vezes no Enter. E aí já deixou ativo o modo de desenvolvedor. E com esse modo do desenvolvedor ativado, você tem acesso a alguns outros menus de configuração. Por exemplo, aqui já tem o modo de desenvolvedor, que você tem acesso a fazer alterações através da entrada USB. E também tem aquele modo de configuração do Android, o modo mais comum do Android, que ele não estava disponível até então. Dentre as configurações aqui, você pode alterar a qualidade da imagem. Verão, não é tão difícil. Claro que deveria vir isso no manual, mas não vem. Porém, está aqui a dica para vocês. Espero ter ajudado quem estava com essa dúvida. Se você chegou até aqui, deixa aquele like aí, ajuda a gente aí a esse vídeo chegar a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Espero ter ajudado vocês aí nessa dúvida. Tchau. 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 Obrigado.